Pintinho Não sei o que ele faz Levanta tarde demais Quando é tempo de frio Nessa jardura Não posso mais trabalhar Pois tenho que vigiar O Pintinho do meu tio Xô, xô, xô Pintinho, xô, xô Se não quer que eu te pise Não fique onde eu estou Xô, xô, xô Pintinho, xô, xô Se não quer que eu te pise Não fique onde eu estou Xô, xô, xô Xô, xô, xô Xô, xô, xô E o meu tio anda Muito preocupado Porque o Pintinho danado Tá crescendo pra chuchu Um dia desse O Pintinho de surpresa Chubiu em cima da mesa E quebrou meu abajum Esse Pintinho Que é ser muito inteligente Jogue em cima da gente Pra poder se agajaiar Ultimamente descansar Eu não consigo Pintinho dorme comigo Pra poder me beliscar Xô, xô, xô Pintinho, xô, xô Se não quer que eu te pise Não fique onde eu estou Xô, xô, xô Pintinho, xô, xô Se não quer que eu te pise Não fique onde eu estou Ai meu Deus, Pintinho me mata Mano Qualquer dia Qualquer dia vou fingir Que o Pintinho sumiu E vou perder a paciência guardada Vou dar uma cachetada No Pintinho do meu tio Xô, 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 xô Se não quer que eu te pise Não fique onde eu estou Xô, 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 xô Se não quer que eu te pise Não fique onde eu estou Xô, xô, xô Pintinho, xô, xô Se não quer que eu te pise Não fique onde eu estou Xô, xô, xô Pintinho, xô, xô Se não quer que eu te pise Não fique onde eu estou Xô, xô, xô Pintinho, xô, xô Se não quer que eu te pise Não fique onde eu estou Xô, xô, xô Pintinho, xô, xô Obrigado.